Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e é que vai a ser Jesus é lindo e é que vai a ser Jesus é lindo e é que vai a ser Jesus é lindo e é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Jesus é lindo e é que vai a ser Jesus é lindo e é que vai a ser Jesus é lindo e estrelas, se lhes é que vai a ser Nem lê tudo baga e vlê sombê Mô e cadê se sim, mô e cadê E lê tudo as mô e cadê Esco, tá, conti, moço bolsa Aleluia Nem lê tudo baga e vlê sombê Mô e cadê se sim, mô e cadê Dê o coragem, mô e cadê Mô e cadê se sim, mô e cadê Mô e cadê se sim, mô e cadê Aleluia! 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 Amiga, Amiga, Amiga A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL